Oi meninas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Greia Diniz e hoje é dia da gente continuar esse nosso vestido. Se você está gostando desse projeto, deixe o like, se inscreve e compartilhe nas suas redes sociais. Eu sei que muita gente está reclamando que o vídeo está muito longo, que eu estou demorando muito, não sei o que. Gente, é um vestido demorado. É grande, eu não posso fazer ele rapidinho como se fosse uma miniatura, né? Se fosse uma miniatura, eu já tinha terminado, já talvez a gente tivesse terminado bem antes disso. Mas como é uma peça maior, a gente tem que demorar. Então, por favor, deixe o like, se inscreve no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Hoje a gente vai fazer o primeiro ombro. É o ombro desse lado de cá e o do lado de cá. Em seguida a gente vai trabalhar fazendo o complemento do corpo, para fazer a outra alça e trabalhar o restante do corpo vestido. Meu povo, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. É um segredinho, um cochichinho baixinho. Não é difícil não, viu? É só você ter um pouquinho de paciência e um pouquinho de prática, tá? Bora sim, bora. Minha última carreira que eu parei foi essa daqui, tá? Próxima carreira eu já vou separar. Essa carreira que a gente vai fazer agora já vai ser para fazer a alça. O ombro, um ombro vai ser diferente do outro. Eu não sei qual vai ser dentro e qual vai ser esquerda no seu, porque esse vestido, você vai descobrir qual que vai ser, de que lado que você quer que o miolo, que a estrela fique, que o sol, sei lá como não, que você deu para esse negócio estar no centro. É, você é quem resolve para cada que ele fique, é só o volume que você vai dar. Vou fazer uma, duas, três correntinhas para subir. Se você não viu os outros vídeos, é só procurar aqui no canal, que tem o passo a passo completinho de todos os nossos outros projetos, todos os outros vídeos, tá? Fiz três correntinhas para subir. Vou fazer um ponto alto aqui. Uma, duas correntinhas, laço minha agulha, leque dentro desse aqui. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos aqui. Vou fazer uma, duas, três correntinhas aqui. Laço minha agulha, venho para dentro desse aqui, ó. Um, dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Laço minha agulha. Um, dois pontos altos. Vou fazer agora. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Vou vir aqui, ó, em cima desse aqui. Tá vendo onde é que eu tô? Em cima desse daqui, ó. Fechei aqui do quadrado. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço minha agulha. Dentro desse leque aqui, eu vou fazer somente isso, ó. Um, dois pontos altos. Viro meu trabalho. Um, dois, três correntinhas, laço. Um ponto alto aqui. Vou fazer agora uma, duas, correntinhas. Laço. Deixa eu distorcer aqui, tá ficando grande, ó. Laço aqui, ó. Deixa eu ir para dentro desse aqui, ó. Um, dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Um, dois pontos altos. Pergunta que me fizeram. De que tamanho é esse vestido que você tá fazendo? Meu povo, eu tô fazendo ele pra mim. Se você quiser fazer maior, eu vejo quarenta e dois. Se você quiser fazer maior, ou você usa uma linha mais grossa, ou então você faz em alto duplo, tá? Eu não marco tamanho por tabela de medidas, por quantidade de pontos que eu quero. Eu não faço isso, não. Eu faço, eu vou fazendo. Tá dando certo? Tá cabendo? Tá faltando? E vou aumentando de acordo com a necessidade. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora eu vou fazer seis correntinhas. Laço minha agulha. Vem para dentro desse leque. Aliás, deixa eu ver aqui. Se seis correntinhas tá bom. Tá, tá bom. Meu parâmetro pra saber se tá bom é se ficar esticando ou não. Se ficar esticando, eu paro e faço mais uma correntinha. Se ficar, se não ficar esticando, não tem problema. Eu sigo, segue o baile, como diria um amigo meu. Segue o baile e troca carroça que a gente vai chegando lá. Ok? Eu queria fazer esse vídeo em live, só que eu fiquei com medo de acontecer como aconteceu no corpo e eu errar. E aí, eu resolvi fazer logo assim, gravar pra vocês. Tá ok? Uma, duas, três correntinhas pra subir ponto alto aqui. Uma, duas, correntinhas, laço. Leque aqui dentro. Um, dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Um, dois pontos altos aqui. Lembrando que eu tô fazendo isso aqui desse lado. Mesma coisa, eu vou executar esse outro, tá? Deixa eu mostrar pra vocês onde é que eu tô. Deixa eu grimeir aqui pra vocês conseguirem entender. Pronto, tá vendo aqui, ó? Que foi onde eu separei? Cava da direita, cava da esquerda. Aqui eu tô fazendo o meu, já fazendo o decote aqui, tá? Isso aqui que eu tô subindo é a minha cava. Eu vou repetir esse processo que eu tô fazendo aqui, desse outro lado, tá? Então, é uma cava, vamos supor que essa peça aqui eu vou deixar esse lado aqui em cima do lado do meu braço esquerdo e esse aqui vai ficar do lado direito. Então, eu tô fazendo o ombro esquerdo. Mas eu sei a zona de vestir, ok? Eu vou fazer esse aqui com seis também. Eu tô olhando pra o gráfico e eu tô notando que alguns pontos, ah, não diminui a correntinha. Duas, três, quatro, cinco, seis. Mais adiante aqui a gente vai precisar começar a diminuir essa correntinha pra ficar com menos pontos. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Um, dois pontos altos. Vou fazer só uma correntinha. Deixa eu ver. Aqui eu só faço uma. Faço um. Dou um ponto alto. Pera aí, eu prendi o ponto alto no lugar errado. Prendi! Mentiroso. Prendi no lugar errado, meu povo. Presta atenção, ó. É aqui, em cima desse ponto aqui. Deixa eu aumentar o zoom pra todo mundo conseguir enxergar onde eu tô, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Em cima desse ponto aqui, ó. Sempre os meus pontos de borda lateral, eu faço dessa forma. Pegando em cima da correntinha do último ponto, pra que ele não fique escorregando. Ok? Vira esse negócio pro outro lado. Gente, não é... O mais difícil aqui é girar o trabalho, tá? Uma, duas, três correntinhas pra subir. Ponto alto em cima desse. Não vou fazer mais nenhuma correntinha. Não vou mais fazer correntinhas. Agora eu vou fazer somente aqui, ó. Um, dois aqui. Uma, duas correntinhas. Boto aqui dentro. Um. Dois pontos altos. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Laço. Porque eu quero que isso aqui comece a estreitar aqui ao meu ombro. Tá? E vamos embora. Ó. Um. E aí você vai deixar o seu ombro da largura que você achar que deve ficar. Tá ok? Se você quiser que o seu ombro fique mais larguinho, você segue trabalhando essa largura aqui. Quer o seu ombro mais estreitinho? Passa pra próxima carreira. Que eu vou explicar. Vou fazer agora junto com vocês. Tá ok? Lembrando que isso aqui você vai repetir. Igual, igual, igual. No próximo... Na próxima etapa. Tá ok? Tá ok? Aqui eu tenho duas correntinhas, é. Esse aqui é o lado da cava. Aqui ainda tem uma, duas correntinhas. Eu faço um ponto alto aqui. Um ponto alto aqui. Vira o meu trabalho. Dinho novo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto alto aqui. Nesse lateral eu sempre mantenho os pontos altos. Dois pontos altos aqui. Duas correntinhas aqui. Leque aqui. Um. Dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Um. Dois pontos altos. De cinco eu vou diminuir pra quatro. Um, dois, três, quatro. Laço minha agulha. Venho aqui dentro e vou fazer um. Dois pontos altos aqui. Vou fazer uma correntinha. E vou fazer os dois pontos altos daqui. Isso aqui vai estreitando a nossa alça, tá? Aqui tá o nosso decote. Sim, isso aqui será o nosso decote. E aqui tá a cava do nosso lado. A nossa, o lado da cava. Agora eu vou virar o meu trabalho. E lá vamos nós pra uma sequência de pontos. Que é pra continuar. A partir dessa próxima carreira. Não. Eu tenho mais duas carreiras que serão iguais a essa. Eu vou vir aqui pra dentro. Fazer uma, duas correntinhas aqui. Laço. Vou vir aqui dentro e faço mais um ponto alto. Por que que eu tô fazendo assim? Porque eu não quero fazer uma diminuição brusca aqui. Se eu fizer um ponto baixíssimo aqui e vir aqui pra dentro. Eu vou ter uma quebra. Eu não quero. Eu quero que a peça fique sempre assim. Que facilite o mal do acabamento. Tá ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço. Leque da frente. Um. Dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Um. Dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Aqui eu faço um. Dois pontos altos aqui. Quero continuar minha calça larga desse jeito aqui. Meu ombro largo assim. O que que eu vou fazer? Simples. Sigo dessa forma até ter o comprimento de ombro que eu preciso. Não, não quero. Eu quero que meu ombro fique mais estreito, fique mais fininho, parecendo uma alça. Lembrando que dependendo do fio que você tá usando, se essa alça ficar muito estreita, ele vai tender a deformar o corpo do vestido, tá? Então, muita atenção com a largura da alça, principalmente por causa disso. Uma, duas, três correntinhas pra subir. Ponto alto aqui. Laço minha agulha. Agora, sem fazer correntinha nenhuma, tá? Faz dois pontos altos aqui dentro. Uma, duas correntinhas. Um, dois pontos altos. Fazer uma, duas correntinhas. Laço. E vamos pra cá. Aí eu faço, ó. Um ponto alto aqui. Um ponto alto aqui. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Eu tô diminuindo a minha alça. É dessa forma que a gente faz a diminuição do ombro. Quero que a minha alça fique dessa largura? Sigo trabalhando aqui sem problema algum. Não, não quero. Eu quero que a minha alça fique mais estreita. Eu não tô gostando dela assim. O que que eu vou fazer? Simples. Um, dois, três correntinhas pra subir. Ponto alto em cima desse primeiro ponto da minha base. Uma, duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Aqui eu faço um, dois pontos altos. Faço uma, duas correntinhas de separação. Laço. Venho pra esticar. Um, dois pontos altos aqui, ó. Um ponto lá e outro aqui. Sempre trabalho na correntinha da lateral pra ficar bem mais firme o trabalho, como fica bem feito. Ok? Isso já facilita muito a diminuir 15% do nosso trabalho no acabamento. Aqui é só passar um ponto baixo pra ficar perfeito. Uma, duas, três correntinhas pra subir. Laço minha agulha. Deixa eu só me orientar aqui. E vamos aqui. Aí daqui eu vou vir direto pra cima desse daqui, ó. Ai, não, menina. Calma. Tem um ponto aqui antes. Uma correntinha. Aí eu faço aqui, ó. Um ponto em cima desse que eu tinha feito no meio. Não faço correntinha e venho pra cá. Se quiser fechar esse aqui em ponto folha, pode fechar que dá certo. Eu vou fechar meio em ponto folha. Viro o meu trabalho. Faço uma, duas, três correntinhas. Laço. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Ignoro esse. Aliás, é uma, duas. São duas correntinhas. E venho pra cima desse daqui, ó. Um. Dois pontos altos. E daqui pra frente, meu povo. Segue dessa forma. Até você ter o seu ombro inteiro feito. Ok, ó. A gente fez o primeiro ombro. Deixa eu terminar aí pra vocês verem. Calma aí. Tá feito o nosso primeiro ombro. O processo que eu fiz nesse aqui vai ser efetuado igualzinho do outro lado. Eu aconselho que você faça logo esses dois pedacinhos aqui de cima. Pra gente depois poder trabalhar. Porque aqui eu vou ir trabalhando quando chegar no ponto de fazer a minha cava. Já da minha outra cava. Porque isso aqui é a lateral, né? Do nosso trabalho. Quando chegar no ponto de fazer a outra cava. Já vai tá tudo ok. Já vai tá no caminho certo. Tá ok? Eu conto com vocês no próximo vídeo. Já com essas duas etapas aqui. Finalizou essa. Uma coisa que eu tava esquecendo com relação a isso aqui. Isso aqui, gente. É só o começo. Partindo daqui até o final do meu ombro. Eu tenho que ter 20 a 22 centímetros. Tá? Eu tenho que ter 20 centímetros pra um tamanho M. Ou 20 centímetros de sisa pra uma talla mediana. Que é de aqui até a cima. E 22 centímetros de cada. 22 centímetros de sisa pra um tamanho G. Ou uma talla L. Que é uma talla maior. Grande. Ok? Você tem que ter... Você tem que ter... Toma a tua fita métrica. A nossa companheira. Põe aqui. Olha. E aqui. Aça arriba. Você tem que ter 22 centímetros. Se tem uma talla grande. Uma talla L. Ou 20 se tem uma talla mediana. Se tem uma talla menor. Um pouquinho menor. Com... Ah, não sei como se chama em espanhol. Mais pequena. Tinha que tener 18. Ok? Então, se a talla é pequena. 18 é perfeito. Se você tem um tamanho pequeno. Tamanho P. Entre o 36 e o 38. Pode colocar 18 centímetros de cava. Que vai estar suficiente. No caso. Se isso aqui for pra um tamanho pequeno. Só aumente mais uma carreira. Mas se for pra um tamanho M. Aumenta mais um pouquinho. Se for pra um tamanho G. Mais um pouquinho. Tamanhos plusais acima do 44. Eu não acredito que precise passar de 22 centímetros. Porque você vai ter 22 centímetros na frente e nas costas. Vai ter uma cava de 44. Então, uma cava boa. A minha dica é. Meça num vestido seu. Vá pra frente do espelho. Coloque em você. Veja se está no tamanho que você quer. Tá ok? Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil. Que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Próximo vídeo. Gente, eu queria fazer em live. Mas é muito demorado. Então, a gente não vai ter mais live desse projeto. E no próximo vídeo. A gente vai continuar trabalhando aqui a lateral. Pra chegar na próxima cava. A gente está exatamente. Deixa eu só contar quantas carreiras. Nós estamos a exatamente 10 carreiras. De fazer a outra cava. Então, a partir daqui. Eu vou ver se eu consigo fazer as 10 carreiras em um único vídeo, gente. Mas é porque é muito demorado pra fazer. Mas eu vou ver se eu consigo fazer as 10 carreiras no próximo vídeo. E aí a gente já vai pra trabalhar. A diminuição pra fazer os dois outros ombros que faltam. E finalizar. Tá jóia? Então, é isso. Muito obrigada pelo carinho. Pela atenção. Fica com Deus. E até amanhã o nosso próximo vídeo. Que já é contando o nosso vestido. Repete igual. Dos dois lados. Pra você ter as duas capas. Vou completar o meu até os 22. E volto com vocês amanhã. Tchau. 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 Tchau.